Prevenir é uma forma de amar Tão linda, forte e corajosa A gente abraça essa luta É outubro rosa Estamos juntas nessa causa Tão linda, forte e corajosa A gente abraça essa luta É outubro rosa A causa tem cura Entre de peito Você também nessa luta Oh, oh, oh Ei, mulher A sua vida